Reis, 17 de abril. A comitiva do rei Jesurita chega a Hebron, e Davi fica impactado ao ver Maaca. Batseba não esconde o ciúme da princesa. Urias presenteia sua noiva, Seba diz não está preparada. E os dois iniciam uma briga. Urias termina o noivado. Benaia se aproxima de Davi e fala algo em segredo. Elian e Zelec voltam ao acampamento machucados com uma má notícia. Eles dizem que Abner nomeou Esbozete como rei. Joab afronta Davi e todos ficam espantados com a ousadia do soldado. Abigail estranha a saída de Davi durante a noite. O harpista vai até a caverna de Marcela e é surpreendido. Durante a festa de posse do novo rei, o comandante Abner percebe algo estranho. Um assassinato acontece na festa. Tchau.